Salve, salve paleteiros! Graças e paz meus amigos! Galerinha, esse próximo vídeo é da nossa amiga Adriana Vieira. O vídeo dela ficou bem bacana, sensacional. Acompanhe até o final aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Adriana, muito obrigado pelo carinho, mano. Deus possa te abençoar sempre. Muito obrigado mesmo e parabéns pelo talento. Tamo juntos? Vem comigo! Vem encerrar conosco! Acompanhe o vídeo até o final, galerinha. Deixe seu like lá! Olá, pessoal! Estou aqui a convite de Mestre Merentino. Aceitei o desafio de estar fazendo uma peça para o canal dele, do YouTube. Ele é nosso grande amigo, um grande parceiro. Para quem está começando na Arte da Marcenaria, nós temos um grupo de Facebook e o mestre nos convidou para estar fazendo uma peça. Eu vou me reportar a uma peça que ele fez no seu canal e é um banco de compensado. Como eu trabalho com demolição, vou fazer a versão de demolição e também vou utilizar nessa peça um ladrilho hidráulico. Vai ficar bem legal a peça. Aproveitem e nos sigam aí nas nossas redes sociais. Temos o ateliê no Instagram, arroba FizPatu. E também no Facebook, ateliê FizPatu. Gratidão, muita gratidão pelo trabalho. E vamos agora ao passo a passo. Bom, pessoal, a exemplo do Mestre Merentino, que tem no seu canal, é um banco, tipo banco Volpe, né? Nós da demolição chamamos de banco Volpe. Eu vou confeccionar um banco. Eu vou utilizar um ladrilho hidráulico. Dá para ver aqui, eu já pus as medidas. Ele mede 20 por 20. Então, eu vou colocar esse banco como um acento. Vou usar uma tábua de demolição. E a altura do banco será de 40 cm. Aqui eu vou cortar com 38, porque depois vai vir um acento. Aqui ela tem 28, mas eu ainda vou passar para os ajustes. Vou passar ela na plena invertida. Então, ela vai acabar diminuindo um pouco. Uma dica, principalmente para quem trabalha com demolição, é que nós devemos primeiro fazer a limpeza da tábua, porque ali ela acaba danificando as lâminas, as serras. Então, é bem interessante a gente primeiro fazer uma limpeza. E é o que eu vou fazer em sequência. Antes de mais nada, eu quero orientar que devemos sempre fazer a utilização do EPI. Óculos e abafador. Vamos lá! Então, agora, depois da madeira limpa, só salientando que eu já havia tirado os pregos antes, né? Não vai fazer uma peça, principalmente de demolição, e esquecer de tirar o prego, né? Então, essa limpeza eu já tinha feito previamente. Agora, essa daqui, ela já está também passada na plena. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou abrir sarrafos, porque ela vai servir de moldura aqui para o nosso ladril hidráulico. Então, vamos aos cortes? E aí Então, depois de feito o corte, o primeiro corte eu já fiz aqui em 45, eu vou fazer o contorno, vou fazer a moldura do ladril hidráulico. Então, eu sempre trabalho assim para facilitar. Eu venho aqui e dou um risquinho, e você já vai marcando o seu quadro. Vamos lá para os cortes? Dando sequência, eu passei todos os sarrafos ali em 45, e agora a gente vai fazer a montagem da moldura do ladril hidráulico. O que eu faço sempre é utilizar, claro que se você tem uma superfície já plana, é plana, ok para você. A minha mesa aqui, ela necessita sempre de eu estar utilizando uma segunda tábua, daí eu tenho certeza de que vai ser um serviço, vamos dizer assim, fidedigno. O que eu vou fazer? Cola e pino. Vamos colar e pinar e vamos montar a nossa moldura. Tchau. 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 Dando continuidade a nossa peça, eu uni aqui a moldura, já ficou montada, pinada e colada, recortei. Pode ser o que você tenha disponível, o que eu tenho aqui é um compensado de 5 milímetros, que eu vou colar por baixo, o que eu vou fazer, eu vou utilizar a cola de silicone para colar ele aqui na base, então, olha só, aplicado silicone caprichado por toda a superfície aqui do ladril hidráulico, e uma coisa que nessa hora é bem importante, que você tenha certeza que a sua moldura e a sua peça estejam no mesmo nível, então dá uma verificada, por isso até que eu utilizo uma superfície bem reta embaixo dessa para ter um serviço mais garantido. então, o que eu cortei eu vou pôr em cima, posso até botar o lado mais bonito para cá, embora vai ficar tampado, vamos deixar assim, ele vai ficar secando, enquanto isso vamos cortar as outras partes da peça. A gente vai agora pinar e colar para fazer os pés dos bancos. O que eu fiz antes, que vocês observaram, eu fiz todas as tapadas necessárias, os cortes, e vamos dar sequência à montagem. Já finalizadas eu pinei e colei, então, conforme o mestre Meirentino ensinou, vocês podem ver que, uma tábua fica de topo com outra, vocês podem cortar todas com a mesma medida que vai encaixar certinho. E para encaixar, eu fiz assim, dois sarrafinhos na medida exata desse corte por dentro, então a gente só vai encaixar aqui e pina por fora. Outra coisa que a gente vai fazer, vai ser um detalhe do pé, isso vocês vão ver mais para frente o corte. A gente vai fazer, vai ser um detalhe do pé, isso vocês vão ver mais para frente o corte. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti